Olá, eu sou o Jonatas, ingresso no mestrado em estudos da tradução da UFSC, ano de 2020, com orientação da professora Silvana Aguiar dos Santos. Pretendo pesquisar narrativas de intérpretes de libras que atuam em contextos de poesia sinalizada que pautam os direitos humanos e injustiças sociais. Queremos dialogar com as discussões dissidentes que são atravessadas por esses intérpretes e que podem ou não utilizar de habilidades linguísticas de forma política e de forma ativista. Embora logo na entrada do mestrado tenhamos ficado em quarentena, nossas atividades continuam intensas, estamos em fase de ajuste do projeto e encaminhamento para o comitê de ética. Venho realizando leituras de autores dos estudos da tradução que incorporam em suas discussões conceitos de ativismo e de resistência. Eu venho contribuindo no programa TioJur com edição de alguns vídeos da série Dicas TioJur. E me dedicando na produção da série de vídeo intitulado De Olho nos Direitos Humanos. De Olho nos Direitos Humanos, que é uma série sobre órgãos e instituições que defendem imigrantes e refugiados. Paralelamente, temos desenvolvido o projeto de fotografia narrada com intérprete de Libras, que está em fase de ajustes. Ainda no TioJur, com coordenação da professora Silvana, temos participado de reuniões do grupo e realizando lives em regiões do país e com outras instituições. A fim de estabelecer um campo de discussões sobre a Libras, tradução e a esfera jurídica. Estamos em casa, porém não parados. Acreditamos que a academia é um espaço para se estabelecer diálogo com a sociedade e produzir ciência que dialoga com a realidade. Pesquisar em ciências humanas e nos estudos da tradução é fazer da complexidade humana e suas produções simbólicas fonte de conhecimento e transformação social. A universidade pública e de qualidade tem esse compromisso e a força motriz para uma sociedade melhor e mais justa para todos. Afinal, o que é universal é plural. Obrigado por me assistir.